Morreu hoje em São Paulo o jornalista e apresentador de televisão Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer. A carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes do Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. O Jornal Nacional denunciou o caso da favela naval com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Reparem no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que essa ajuda a construção de uma cidadania. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras três emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O horário ainda não foi definido. O hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde.